O sangue do cordeiro está na tua porta! Eita! Fica dentro da sua igreja só lá balaí, lá balaí, eu duvido do que você tá sendo cheio. Você lembra dessa senhorinha aqui? O sangue do cordeiro está na tua porta! Eita! Pois é, Elisê Rodrigues mandou um recado forte para crentes que só sabem rodar na igreja e mais nada. Mas antes você vai acompanhar os pastores que você olha assim... Hum... Tá na carne? Esse profeta aqui, por exemplo, tá na unção da Vitória Souza, vê só. Deixa o like agora no início do vídeo, hein? Sabe por que a Coca-Cola não briga com o It? Ela não discute com o It? Ela sabe o valor que ela tem, ela sabe o quanto que ela vale. Hoje em dia uma Coca-Cola é 10 reais, 12, 8 reais. O It? Apenas 4 reais. A Coca-Cola é mais marca, é mais presença. Você tá pensando numa coisa? O It, ele não se contentou em apenas ser uma marca de refrigerante. A Coca-Cola se contentou, é só um refrigerante e nada mais. Mas o It não. O It, ele evoluiu. O It se transformou em um palhaço e ainda tem um filme do It. Então a mensagem hoje é, evolua igual Guaraná It. Não se contente em ser apenas um refrigerante. Vire um palhaço e se torna um filme. Pega esse monto aí, pera. Perceba. Você já viu um som da cadeira? Então vê esses profetas aí na igreja. Oi, meu filho, meu filho. Tu vai fazer coisa, tu vai fazer coisa. E eu tô vendo, eu disse que nada. Isso é mentira de ninguém, viu? Isso é mentira de ninguém, ninguém tá mentindo. Mentira uma p*** pra botar suas notas a ordem. Ai, pai, para. Tá acontecendo as coisas na minha. Você já ouviu falar em pulseira ungida, profeta? Deus abençoe, estou aqui no Alto Monte pra consagrar a Deus. Aham. O Deus de Abraão, essas pulseiras de Jeovagirê. Aonde vai ser entregue nessa quarta-feira na igreja do Avevamento. Jeovagirê significa Deus provedor. Venha tomar posse da sua pulseira nessa quarta-feira agora. Às sete e meia da noite, gratuitamente. Quando essa pulseira chegar no seu pulso, a unção de providência vai estar contigo. Esse pastor aí tá mais pra falsos profetas, hein? Mas quem supera ele são os pastores do Olho Ungido. Vídeos desse tipo são e serão postados todos os dias. Então ativa esse sininho e pode se inscrever, hein? Glória ao Paulo, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você já viu aqueles inus na igreja que você ouve e pensa? Eu já ouvi em algum lugar Pois bem, olha só onde você viu Chegou a hora desses parceiros te ensinarem a segurar o tchan de uma forma diferente Tem gente que é tão do mistério que entra no manto em qualquer lugar A gente tá quase chegando naquele recado de Eliseu Rodrigues Mas você já ouviu aquela famosa frase Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele Esse padre é um bom exemplo aí Ele poderia fazer uma dupla com esse aqui Antes de mostrar a senhorinha que virou meme após entrar no mistério do nada Olha só o Mr. Herege, o senhor dos mistérios, o falso profeta da nossa geração Tua vida é um mistério de Deus que nem todos vão entender Então receba esse idioma Ele manda lhe dizer que a promessa continua de pé E antes que esse fim de janeiro Tu vai cantar um cântico de vitória Deus abençoe a tua noite Agora acompanha esse mistério Olha só o que Eliseu Rodrigues falou para os crentes que são como essa senhorinha Isso é uma mistura Joga sal na rua Pandeira e forró o culto todo É mantinho É profetada Isso não é pentecostalismo É um empoderamento missional Se você está 20 anos Lá balai, lá balai, lá balai Fica dentro de sua igreja só lá balai, lá balai Você não conheceu o pentecostalismo E eu duvido do que você está sendo cheio Pode ser que seja verdadeiro o que te encheu Mas o seu conhecimento está sendo falso acerca daquilo que te capacitou Eu te mostro o segredo para nunca ser enganado por hereges, falsos pastores e falsos profetas Leia a bíblia E amanhã tem mais um vídeo desse tipo Então se inscreve, ativa o sininho para não perder e deixa o like Até amanhã